A história que agora vamos narrar aconteceu há quase dois mil anos atrás. Deus enviou o Seu Filho para salvar a humanidade do pecado. Ele reservou para nós a Sua melhor obra-prima, Jesus. Todos os atos do amor de Deus nos levaram bem a isso. Os anjos se aquietaram e o céu parou para testemunhar o final. O Seu Filho Jesus na cruz. Vamos observar este momento na história. Vamos ver as testemunhas, ouvir as vozes. Vamos olhar os rostos e, acima de tudo, aquele que morreu para nos salvar. Apresentamos Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando chegou o tempo da Paixão, Jesus foi com seus discípulos para Geluzarém, a fim de participar da grande festa da Páscoa. Os judeus vinham de todas as partes, a fim de participar desta festa. Durante a festa, comiam juntos e lembravam como Deus tirará os seus antepassados do Egito. Na quinta-feira à noite, Jesus também se reuniu com seus discípulos num grande cenáculo, para juntos comer a ceia pascal. Ali, durante a ceia, foi que Jesus instituiu a Eucaristia e disse Jesus aos seus discípulos. E disse Jesus aos discípulos. Em verdade, em verdade, em verdade eu vos digo, que hoje mesmo um de vocês irá me trair. Acaso sou eu, mestre? Quem é, senhor? Será aquele a quem eu der um pedaço de pão. Acaso serei eu, mestre? Tu dissestes, o que queres que o faça, faça-o depressa. Irmãos, chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado por Deus. Por isso, vos deixo um mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Tomai todos e comei. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Depois, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isso em memória de mim. Amém. 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 Irmãos, dei-vos um exemplo para que façai-vos uns para com os outros. A partir desse ato, conheceis que todos sois meus discípulos. Vão e propaguem meu nome pelo mundo. Agora, vamos para o Monte das Oliveiras, vamos nos reunir em orações. Depois disso, Jesus foi plantar-te no Monte das Oliveiras. Tula disse aos seus discípulos. Ficai aqui e orai comigo. Orai para que não sejam caídos pela tentação. Oi! Afasta-te de mim esse cálice de sofrimento. Mas não seja assim como eu quero. Mas assim como tu queres, faça perante a sua vontade. Irmãos, orai-vos. O espírito está forte, mas a carne ainda é fraca. Ore, irmãos. Por favor, ore. Pai, se não pode afastar de mim esse cálice de sofrimento, sem que antes eu o beba, faça perante a sua vontade. Mas vocês ainda estão dormindo e descansando? Será que não podem orar nem que menos uma hora comigo? Vejam só, o poder das trevas está chegando. Aquele que me traiu vem vindo aí. Salte! Salte o meu mestre! Ai! Inúmeras vezes estive com vocês no tempo e nunca colocaram as mãos sobre mim. Chegou a hora. A hora do poder das trevas. Soldados. Soldados. Soldados, ladrões, farpas, homens, pesada, madeiro, sol, cascas, rostos, tristes, murmuradores, viajantes, mulheres, queda, as suites, exaustão, simão, patético, golpitar, caveira, calvário, cruzes. Corrê! 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 Jesus é levado à frente de Pilatos Todo desfigurado é colocado de joelhos para receber a sentença Jesus na sua divina vida começou o martírio Daqui para frente a força de Deus parece afastar E Cristo com seu corpo mortal é flagelado Seu sangue corre E pela dureza dos corações dos homens Que não acreditavam em uma divindade para salvá-los Que isso homem? Eu devo crucificar o rei? Nosso rei? O nosso único rei é César Crucifixo! Que mal ele fez para odiá-lo tanto? Crucifica-o! Pense um pouco! De onde você veio? Não me responde? Não sabe que eu tenho poder para te crucificar ou para libertar-te? Nenhum poder teria sobre mim Se esse poder não fosse dado pelo Altíssimo Aquele que me entregou, maior pecado cometeu Não vejo nenhum motivo para crucificar esse homem Mas entre vocês há um costume Que pela festa Páscoa Eu solte um prisioneiro Traga Barrabás Aqui temos Barrabás e Jesus A quem vocês querem que eu solte? Barrabás! 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 Bar Quem se intitula rei é inimigo de ser! Isso é mesmo! Crucifir! 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 Mas que crime ele fez para odiá-lo tanto? Crucifir! 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 Traga a minha água. São vocês que querem crucificar este homem. Faça as suas vontades. Sou inocente do sangue de Jesus. A responsabilidade é de vocês. Lavam minhas mãos deste crime. Barra aberta! Faça a vontade deles. O acusado deverá errar! Crucifir! 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 Eu queria tanto que soubessem quem era Jesus. Jesus, quando a sentença de morte foi ouvida em toda a praça, perdi o chão e o céu se escureceu para mim. O meu filho, a minha grande alegria estava ali, condenado à morte, sem dever nada. Eu não queria sequer pensar que ele poderia morrer, mas a realidade desabava sobre mim. Pelos gritos da multidão descontrolada, eu temia que o pior acontecesse. E eu me sentia impotente, esmagada pela situação. O Senhor da vida é condenado à morte pelo juiz, que apesar de querer soltá-lo, sabendo que ele era inocente, teve medo da multidão. O inocente Jesus foi condenado. Meu coração está preparado, pai. Perante a sua vontade, irei para o seu martírio. Espalhou-se na multidão, do lado de fora da praça, a notícia de que os soldados colocaram nele uma coroa de espinhos. Espinhos? Por que isso? Os soldados que acompanhavam Jesus de Coteara. Jesus tropeça e cai pela primeira vez. Perigo de Deus, ficando por um espírito de Deus. Mas ao longe, eis que surge Maria e sempre mãe. Corre para ver seu filho, sua mãe, a companheira da paixão. Saia! Meu filho! Meu filho! Acalma teu coração, mãe! Pois sabia que tudo isso aconteceria. Eu vim para salvar o homem do pecado com a minha morte. A minha hora é chegada. O único olhar, o único toque de amor na face de Cristo. Que encontro doloroso. Duas vítimas inocentes, unidos pelo mesmo sacrifício. Os soldados perceberam que Jesus já estava a partilhar. Então, obrigaram-se de Deus a descarregar. É você! Quem é eu? Você mesmo! Mas por que é eu? Você, venha! Nem eu tanto a gente, logo eu! Venha você! Venha! De repente, no meio da multidão, surge Verônica, que vai até Jesus. Vai! Tá fácil! Vai! Ah! Deixe-me passar! Uh! Uh! Não percebem que estão matando a esperança do mundo? Não percebem que estão matando a única e verdadeira luz? Dentro de mim, eu sabia que Jesus estava realizando a sua missão. Mas onde é que terminaria aquela tremenda subida? Jesus caminhava exausto. Mas eu tinha que ter tantos sofrimentos. Não percebem que o Senhor estava a ser matando. Não percebem que o Senhor estava a ser matando. Isso tudo pelo amor aos homens, para nos ensinar que devemos sofrer com paciência as dores da vida. E já bastante fraco, Jesus caiu pela segunda. As portas da cidade, um grupo de mulheres que outrora seguia Jesus, quando naquele instante, será o Senhor. Para! Jesus, mesmo com o peso da cruz em seu nome, vai levar a luz de Deus. Não chorais por mim, chorais por vós mesmas e pelos vossos filhos. Jesus torna a caída. O soldado te tirou a cruz em seu nome. Vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O soldado retira-se as vestes. Vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O soldado coloca-se o corpo sobre a cruz, amarrar os braços, sobre a cruz, para reforçar, pois somente com os cravos Jesus cairia. O peso da cruz é muito, talvez por nossos pecados, talvez por nossas amissões. No alto da sua cabeça, colocaram um letreiro escrito, Jesus Nazareno o rei dos judeus mas no coração dos homens rei nas trevas nem a cena de dor comove a população o insulto continua abaixo da cruz está Maria sua mãe João o discípulo que Cristo mais amou e Maria Madalena todos eles ajoelhados olhando a Cristo perdoa-os eles não sabem o que fazem mulher eis aí o teu filho João contemple a sua mãe tenho sede os soldados atendem o pedido de Cristo amarram uma esponja na ponta de uma vara embebece de vinagre e leva até a boca do Salvador tudo está com estas palavras Cristo em desespero implora ao pai a confirmação de todas as profecias Jesus quer nos mostrar que não devemos subjugar os outros e tudo acontece na hora que Deus quer em suas mãos eu entrego meu espírito Jesus é descido da cruz depois da morte do Senhor dois dos seus discípulos José e Nicodemus o descem da cruz e o depõe nos braços da aflita mãe que com ternura o recebe e o aperta contra o próprio peito foi José te compilatos expolhe a dor e o desejo da aflita mãe que curou a ferida que curou a ferida do meu coração e o da aflita mãe o aflita mãe o e o o i o Legenda Adriana Zanotto